FIA 17 Qual foi J Fabio 42? Solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra Esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulher Sucesso com a mulher Pode, pode viver com a mulher Se envolve na putaria O papai quer sacanagem Você quer perder a xia Vem na surubinha Você sua amiguinha Porra vem na surubinha Você sua amiguinha Vem, vem na surubinha Você sua amiguinha Vem, vem na surubinha Você sua amiguinha Tô chupando a pia Tô chupando tanto sotinha E o dano sua colega O ritmo é putaria Vem na surubinha Você sua amiguinha Vem na surubinha Você sua amiguinha Vem na surubinha Você sua amiguinha Todo mundo tá ligado Ela pode de botão Todo mundo tá ligado Ela pode de botão Essa puta é conhecida Como a puta do borrão Então para, não fica de graça Joga esse rabo Faz a pressão Brinca em cima Acabou assalanta Piroca No teu maridão Brinca em cima Calma com퍼 Acabou assalanta Pira a pira, quando tem o boridão Pira a pira, quando tem o boridão Pira a pinha 17 Qual foi J Fabio 42? Solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra Esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Pode, pode viver com a mulher Se envolve na putaria O papai quer sacanagem Você quer perder a xia Vem na surubinha Você sua amiguinha Porra, vem na surubinha Você sua amiguinha Vem, vem na surubinha Você sua amiguinha Vem, vem na surubinha Você sua amiguinha Tô chupando a pira Tô chupando tanto sotinha Eu dano, sua colega O ritmo é putaria Vem na surubinha Você sua amiguinha Vem na surubinha Você sua amiguinha Você sua amiguinha Você sua amiguinha Vem, vem na surubinha 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 Legenda Adriana Zanotto